Demorei eu verso para chegar, mas estou aqui ó, entrando aqui na água aqui, vou tirar aqui ó a medida aqui viu, você vê que a treina agora está ficando longe rapaz, é a treina agora está ficando longe, já dá, já dá quase um nado, viu, mas aí rapaz aumentou ligeiro demais rapaz, tá que é uma maravilha viu, é, estou chegando, olha a treinazinha está ficando boca de fora viu amigo, ficando bem pouquinha, viu, bem pouquinha, olha só, 88 viu, 88, eita como está pouco viu, faltando 12 né, 88, 1 metro 12, 12 centímetros viu verso, valeu meu amigo